Salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, 66 rimas que acabaram com a batalha, vídeo recente, centro das batalhas soltou tem dois dias, vocês pediram bastante, passei esse na frente, vou tá soltando os outros, vou soltar os da FMS que vocês pediram também, comentem mais vídeos que vocês queiram, e é isso, quer contribuir com o canal, curte, comenta, compartilha, vamos recuperar o engajamento, toda segunda-feira vou tá fazendo um live da aldeia, então espero vocês pra assistir a batalha comigo, a partir das 8 da noite, tô assistindo e analisando ao vivo, quem quiser colar junto, entender um pouco mais dos critérios técnicos, dar um salve, vou começar a soltar uns vídeos também, além das dicas de batalha que é o que eu soltava antes pra poder rimar, vou soltar um tutorial com 10 vídeos, explicando pra vocês os critérios avaliativos pra jurado, mas isso é uma conversa pra outro momento, Se quiser colaborar com o canal, faz a boa no Pix, aí é o contato do ZMC, se você quer escolher qual vídeo, se você quer muito que eu traga algum vídeo também, mano, manda mensagem, comenta aí embaixo, vamos trocar ideia, vamos ver. Salve rapaziada, se estão bem? Depois de algum tempo sem postar vídeo, a gente tá voltando aqui com tudo, e esse ano a gente quase não fez compilado direito, então esse vídeo aqui eu acho todas as rimas que eu vi e achei muito boa, desde o começo do ano até o momento atual, claro, vai faltar rima, porque é muita rima boa mesmo, mas que é só um pouco... Eu curto muito essa estética assim, ó, de vídeo, pouquinho do que vai acontecer agora, porque eu deixei minha câmera, escala de cinza, acho da hora, que é o do centro, e também tá o meu pessoal, pra quem quiser seguir, e eu espero que vocês curtam o vídeo, e bora pra ele que tá muito maneiro, é nóis. Começamos como? Barreto, brabíssimo. Esse ano a gente se trombe em batalha. Nossa, mano. A KM aproveitou tão bem essa brecha do Neymar aí, meu Deus, meu Deus. Essa rima foi... Eu falo as palavras do meu pai no céu, e os líderes... Pô, esse anúncio aí foi pra sacanear, vou voltar o vídeo pra gente não perder o impacto dessa rima, relaxa. Eu entendo que eu tenho lesão, e mesmo lesionado, ainda sou o melhor da seleção. Ah, ah! Vou colocar na sua boca, porque eu sou especialista. Agora que ensina, eu vou matar esse artista. Vai tomar no cu, Neymar, porque eu tô na pista. O Neymar trai a mulher e ainda fecha com fascista. O que que foi isso? Simples que dá certo. Cadê um vai responder? Ok. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora você é um cusão, professora de matemática que falou que eu não me dava bem com números. Olha a minha visualização. Eita. Boa, Japa. E resposta safada. Boa, Boa, Boa. Qual o problema da putaria? Mano, vai se fuder. Qual o problema da putaria? Quem tem que responder não sou eu. Pergunta para as crianças. Essa daqui, aquela dali. Por isso agora eu te falo não vem. Então me turo doido a tudo e me explica como que a sua bunda vem da redação do Enem. Eu vou te dar uma bunda aqui. Pois tu dá, pois tu dá. Afemaria. Que tava grávida, preciosidade na barriga. É, minha mãe não me abortou. O teste deu positivo. Mas eu sempre senti a vibe meio negativo. Me esqueceram depois de vivo. A sociedade é culpada desse aborto coletivo. Que isso, bigão. Que isso, bigão. Tinha que acabar com o TikTok. Eu lembro de uns dias. Porque eu tô rimando há 10 anos. E quando eu comecei essa porra nem existia. Só tinha MSN. Ninguém se preocupava tanto assim com rede social. E sabe a melhor forma que eu achei de me conectar com uma pessoa? É dentro de uma roda cultural. Então, isso pra mim é o que importa. Você sabe que isso é uma tradição. Quer ver as melhores de São Paulo? Assista a Barreta e Tubarão. Isso parece um programa. Não é do dia, é uma semana. A batalha pega fogo. Para que essa porra é a batalha e a chinama. Eu só vou puxar seu pé. É, de você esperava uma rima inteligente. Só pra lembrar vocês que eu vou trazer o Interestadual. Vou trazer JP Destruindo o Interestadual. E vou trazer meu Manioga rimando lá também. Só que ele não tem patente. É, infelizmente. É, tá calor. E o céu tá ardente bom que eu vou arrastar seu corpo morto no asfalto quente. Só pra começar. Eu só... Que favela que você representa? Que favela que eu represento? Que favela que eu represento? Demorou eu que vou matar? Eu sou da Santa Cecília Favela. Cusão, sua casa tem três andares. Você fala que você é favelado. Mas eu que sou o Chamuel. No Natal passado, na minha quebrada. Eu tenho mais presente que o Papai Noel. Trident abriu o portal entre o mundo real e do Free Fire. Destrave o game com Trident. Repenta! Jipe! Agora com cinco anos de garantia. Eu vou tirar o cartão do caralho. A minha casa hoje tem três andares. É a casa de um moleque maloqueiro. O primeiro andar eu deixo pro cartão. O segundo pra folhinha. O terceiro pro dinheiro. Sim. Você tá desagradável Achou que se ia ter mensagem Do seu óbito, eu li assim na nota O Ioga matou um monte, mas morreu pro Jota Mentira, mentira Eu tô morrendo o nome Só que eu tenho muito dó Esse cara tá entendendo, mano, que eu te mato de menor Bota seu amigo nas suas costas que eu sou tipo Sniper Mato doce ou com uma bala só Procuro, 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 procuro Eu procuro pela visão de um corpo De repente a luz bate, eu vejo um brilho na tua luneta E é quando você vai tomar um tiro dentro do outro Isso vai tirando o meu olho Só que é que eles atrapalaram Genial, genial 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 Poxa, eu não posso deixar espaço abatido, não Se você fechar a boca e eu abrir meus olhos Não consigo saber qual MC que tá rimando Não, não, não O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando Se você abrir sua boca e eu fechar meus olhos Eu não consigo saber qual MC que tá rimando Que bom Eu não consigo saber qual MC que tá rimando Eu tô de bolso cheio, coração vazio e as contas de casa tá paga Coração da minha mãe tá cheio Muito bom Momento descontraído Toma essa surra de 2 a 0 E a aula do dia é como ganhar o tanque É apenas de ideologia Pra ele se sentir em casa Vamos geral puxar assim Pra ele ver que ele tá em casa Ei, guri Vai tomar no cu Ei, guri Não sou da Grifinória Mas trampo pra minha mãe ter uma Grifinória Rapaziada, pra quem quiser rimar A gente tem uma batalha online É, uma batalha online não É isso 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 do caderno na minha mão pro político assassinar mas quando esse poder não tá na minha mão meu papel é rimar eu não queria ter esse caderno até porque isso daí me consome em dias de depressão e crise de ansiedade eu ia pegar e escrever meu nome desgramado em boa e eu sou bem depois eu sou além de todo tempo que eu sinto o vento domino os quatro elementos eu acho que ele é tipo avatar na terra eu te enterro no fogo eu te queimo na água e a fogo e te chuto pro ar o yoga é maldito mano muito bom cara da noite vai morrer como indigente geral conhece a cara do gordinho chorão chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil caralho carteirada tá em dia encosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu filho vai fazer questão de encostar tomara que eu te trombe logo na primeira fase é pra eu saber se você mesmo tudo isso se você só desenrola no papo de maquiagem se você não tem uma chorada mas esse é meu momento se você tomou uma carteirada não ia morrer como indigente e aí gostou do documento o lado sendo o cara o bolsonar o voto eu queria mas a morte daquele porco da lama não tem um moto que morreu lá na minha pandemia o fraco é você que eu vou botar desativo ganha três títulos aqui aí você fala comigo é por isso que é otário ganhador de aldeia você tem quantos aniversários você quer falar de ganhar aniversário tá fazendo aniversário que você não ganha de mim mano o que que vocês falaram de subir um prédio primeiramente não relamam em mim não encostei em você e aqui nós vai além faz um aniversário que eu não ganho tudo rap olha o tanto de gente que eu trouxe por parabéns e aí eu sei que a gente tem histórico ótimo isso é uma plantação, plantei sementes no solo e eu colhi freguês porque eu plantei a polo conversa é com quem rima, não por quem tá por um fio eu ganhei o estadual, aquele que não conseguiu você foi campeão, primeira vez no meu trio você plantou a bola e colheu um dos maiores do Brasil eu saí da Bahia, eu vim nesse estado, eu vi minhas histórias se você quer falar de histórias da Bahia, eu vou falar também até porque eu vim da Bahia, sou baiano pobre já rimei no trem, rimei no fusão, já pulei com a traca já trampei até de Goiás Fria já vi minha mãe chorando esses dias porque tava com a barriga vazia tudo mudou, não fiz escola mas nesse palco dou aula de ensino e o primeiro nacional de São Paulo veio na mão desse meu destino eu posso ter gaguejada que eu tava imitando o Big Mike porque esse cara aqui é frustrado realmente meu parceiro, eu tenho falha nas palavras e não na caminhada eu prefiro falar errado uma parte de coisa certa que falar certo uma parte de coisa errada a marca Eno tem quase 200 anos está cada vez mais completa pra ser sua aliada quando tá errado porque hoje você acaba na sucessão é que os playboy de apartamento são criança quando adulto nós tá velado, amadurece cedo com 11 anos eu vendia bala no farol com 14 anos eu já trampava no trem playboy de condomínio que sempre tava rimando playboy de condomínio que atira se cabando playboy de condomínio que sempre fazia rap chegou na final de pio quando eu tinha 13 anos playboy de condomínio que veio para bater playboy de condomínio que sempre fez rap playboy de condomínio que quando pisou na praça com 13 anos fez muito mais história que você playboy de condomínio que te ensina o que é, que é o rap? o que é? 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 Olha que coisa louca! Quem tem duas quebradas, pra mim é duas carapinhas Todas quebradas, nem de quebrada nenhuma E a quebrada é grande pra me ver só no meu sonho Olha o dia em cima, amor! Quem tem duas quebradas é do Ednei Roma Esse cara é forte Criado pela Zio, tá jogando pela Zio Nível é igual, porque é igual a fé que se equipara A fé que se equipara com seu joelho no chão Cê se ajoelhou pra pedir, esqueceu da oração Tem muito cara na igreja igual você a você Tem tempo pra reclamar e não tem tempo pra agradecer Eles brotaram na terra, agora eu duvido eles brotaram na minha Porque eles escravizaram meus irmãos E ainda abusaram das rainhas Foi assim que surge a minha incenação Por isso que eu não fecho o que se tá roubado Vieram de navegação, tô igual o Luffy Não tô subindo Que verso doido hein Surpreendeu Eu nunca quis chegar no top é virar ele de cabeça pra baixo. Às vezes um preto como eu só quer um terreno no mato só seu. Eu creio que isso que é sucesso pra mim. Você tá entendendo prosperidade a todos os neguinhos. Não corra atrás daquela fama que você acredita. Até porque na vida eu vivo igual um eremita. O eremita armidão que é o nosso que ele mesmo gosta. Prefere a harmonia sua do que uma filantragem máxima. Eu não tô me comparando a Jesus. Minha única semelhança com esse cara é que eu carrego uma cruz. É como se fosse um milagre na sua frente. Eu faço você chorar. Tá entendendo? Eu já entendi na sua mente. O jogo vai acabar. Não sou Jesus, mas eu sou abençoado. Olha o tanto de cego que eu fiz enxergar. Vídeo incrível. Parabéns Centro das Batalhas. Selecionou as melhores das melhores rimas. Muito bom, rapaziada. Comenta. Que vídeo sinistro. Que vídeo sinistro. Tô pensando em fazer uma parada nova. Tipo assim, você quer escolher que vídeo eu vou trazer? Dá uma... faz uma colaboração. Sei lá. Mas no Pix de 10 eu trago o vídeo que você quiser. Caso você queira um vídeo que ninguém mais quer. De uma batalha que já aconteceu. De uma batalha que ninguém viu. Uma batalha sua. Não sei. Vamos conversar. Dá um salve na DM do Insta. Tá bem aí? Tamo junto. Outra coisa. Tô participando das batalhas. Cola lá no Insta e vê. E-mail com um martizinho domingo no museu. No desafio DF vs BH. Coisa linda. Tamo junto, tropa.